Eu sou peão, sou cabra macho A mão pra cima, coração descompassado Se o perigo mora ao lado, eu me apego com Deus Pai que está no céu e o bicho bravo Faz o show em rodovia, todo o povo se admira Nessa hora eu sou mais eu E a blue, dou um grito na arena Mando um beijo pra morena Faço a minha oração E a blue, canto uma da sertaneja Tomo um gole de cerveja Pra domar meu coração A mão pra cima, coração descompassado Se o perigo mora ao lado, eu me apego com Deus Pai que está no céu e o bicho bravo Faz o show em rodovia, todo o povo se admira Nessa hora eu sou mais eu E a blue, dou um grito na arena Mando um beijo pra morena Faço a minha oração E a blue, canto uma da sertaneja E a blue, canto uma da sertaneja Como um gole de cerveja Pra domar meu coração Oh, 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 oh